Tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco, igual eu tô agora Semana passada nós mostramos aqui no Cidade Alerta que o Natan da dupla, Paulo e Natan, tinha se desequilibrado e caído de um palco onde eles estavam se apresentando lá na cidade de Edeia, interior de Goiás. Na ocasião nós falamos que ele já estava bem e que já estava se preparando para novos shows. Pois bem, hoje nós estamos aqui no escritório da dupla pra conhecer um pouco mais sobre eles, pra entender como foi aquela queda e se sim, se realmente ele está bem. Eles já estão chegando aqui e a gente vai falar com eles agora. Estamos aqui com o Paulo e Natan, essa dupla que já tem 10 anos de estrada praticamente, mas a última semana pegou todo mundo de surpresa, estava lá em Edeia fazendo um showzinho e de repente o palco caiu ou foi você que caiu do palco? Já viu manga cair do pé? Foi igualzinho. Não, o lance é que colocaram a inteligência nossa artificial ali, colocaram o negocinho de colocar bebida e as toalhinhas na passarela. Aí nós fomos só coladinho aqui pra andar. Nós costumamos andar naquela passarelinha lá e eu fui chamar a participação pensando que era o Michael Jackson andando de costas. Mentira, você estava de costas? Estava, eu dei um passo pra trás e a sorte que eu caí sentado primeiro, aí eu não soltei o microfone, porque eu pensei que ia cair em pé, né, pelas ideias, e aí eu estourei a mão e bati as costelas. E vem cá, ele está com dificuldade até pra cantar, mas não parou de cantar. Não, paramos não. Na hora estava quente, aí eu peguei, os bombeiros fizeram o curativo, eu já corri pro palco, subi, acabei de cantar, mas na hora que esfriou, aí adorvei. E vem cá, e como é que está aí a costela? Parece que está meio doendo ainda, meio dolorido? Está um pouquinho só, mas assim, já está bem melhor já. Mas o engraçado é que eu bati de cara, está doendo de cara, eu não estou entendendo não. Então você nem viu a hora? Nem vi, eu estava pegando o celular de um brother lá. O que você pensou, você teve medo de quebrar a cabeça, acabar com essa carreira, até mesmo com sua vida? Não, eu não tive medo, porque eu não pensei em também, cara. Não deu tempo. Não deu tempo, deu tempo. Não, mas depois que eu fiquei vendo a tomba, eu falei, meu Deus, dá bem que eu não bati nada. É, dá bem que eu não bati cabeça, essas coisas. A primeira coisa que eu perguntei quando eu caí foi, cadê meu copo? Isso é sério. Na hora que eu caí, cadê meu copo? É que eu ganhei um copinho de alumínio, por sorte também não era de vidro, e eu vou, eu fiquei preocupado de perder. E vem cá, e na hora lá você viu que... Você está rindo por quê? Você nem acudiu o rapaz? Ah, eu não conseguia, eu estava com o instrumento, né, velho? Ainda bem que não foi eu cair, que eu não ia dar conta nem de virar. O violão ia quebrar tudo. Sabe o que é engraçado? Deixa eu te explicar. Os meninos que fizeram a participação com a gente, é a dupla Vitor Borges e Vinícius. No último show que eles foram participar com a gente, ele caiu e quebrou o TP, nossa. Aí na hora que a gente chamou eles pra participar. Aí você chamou o cara que caiu. Isso, aí dessa vez eu caí. Então você chamou a queda? Eu chamei a queda. Os meninos, é tira e queda o show deles. E qual era a música que vocês estavam cantando na hora? Esse é modão, a gente gravou uma música com eles, a gente ia cantar ela. Acho que cantou, né, chegou a cantar. Eu nem lembro de nada. E aí a gente ia cantar modão, que geralmente é a hora que a gente chama mesmo pra galera cantar. Você cantou a música pra gente? Na hora, hein. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu, você, sou um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora. Você tem cara de problema e de problema eu tô fora. Não quero tá aqui de novo pra que um mês e pouco igual eu tô agora.